Taca a bala, joga a granada no brindador Pra chegar perto do Flamengo é aço Taca a bala, joga a granada no brindador Pra chegar perto do bonde é aço Taca a bala, joga a granada no brindador Pra chegar perto do bonde, na favela para tudo É um eco do caralho, foi o fúzio do moço cantando igual raiô Tipo trovoada, sequência de traçantada Foi quando os cana passou, caba a ricada Se acatava o juninho, pôs e orelha taê Pra chegar perto do homem, a bala vai comer Só não vale correr e nem se esconder Porque os cria de menota vai pegar você Pra andar do lado do mambo, tem que ser fibra Mas enverga, mas não quer recuar, não é marcar Pela nossa favela, nós vai dar vida E quem desacredita, bota a cara pra trocar Trajado de la coxa e nós não liga pra nada não Na hora do trocar, na deita e rola no chão Mas não vai achando que essa porra é filme de ação Nem confunda sorriso, mas é bamba, não é bombão Com preço, nós compra o que tem valor, nós conquista aqui Aos cria, pelo chefe, o chefe, pelos cria Na hora do tiroteio, nós sabe quem fica E na adrenalina, tá, 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 tá Chegou até arrepiar Guarda pontos, cinquenta, contou em cima do brindado Juntos com o G3, o AK Só pra confirmar, se chega perto do bonde é bala Taca a bala, joga a granada no brindado Pra chegar perto do bonde é açor Taca a bala, joga a granada no brindado Pra chegar perto do bonde é açor Taca a bala, joga a granada no brindado Pra chegar perto do Flamengo é açor Taca a bala, joga a granada no brindado Pra chegar perto do bonde A dessa é a tropa do paizão Então respeito o nosso bonde Novinha se envolve E alemão corre pra longe Essa é a tropa do paizão Então respeito o nosso bonde Novinha se envolve E alemão corre pra longe Aquele Paco Rabanne, exalando pra caralho Só não tô mais cheiroso Que o skunk de galo No pulso aquele invicta Relógio de bandido Mas qualquer hora é hora Pra deixar alemão fodido De Kenny, bermudão, bonés Em blusa do Paris Ver o morrão tranquilo É o que me deixa feliz Quando nós vai pra pista Não vai pra buscar merreca Exposição faz dinheiro E dinheiro faz xereca Só dá valor a paz Quem já teve na guerra E quem teve na guerra Sabe que morre quem erra Quadrado tá formado Passa nada na visão Só tiro concentrado Por menor são pé no chão Essa é a tropa do paizão Então respeito o nosso bonde Novinha se envolve E alemão corre pra longe Essa é a tropa do paizão Então respeito o nosso bonde Novinha se envolve Novinha se envolve E alemão corre pra longe Pra bem longe É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é Os morado não tá mais aguentando Os cana entra aqui e sai matando E todos que se for eu sei de cor Sem o PP a favela fica melhor Pois falamos para o estado ele não entende Foi foi por isso que a bala comeu Pois na favela não pode ter o PP Mas deixa Deixa, deixa de lombra todo instante A bala tá comendo toda hora Tão entrando e tão matando o murado É, e as crianças nem pode nascer Deixa, deixa de lombra todo instante A bala tá comendo toda hora Tão entrando e tão matando o murado É, e as crianças nem pode nascer Aprendizado pra vida, todo mundo gira A que se faz, a que se paga, não vacila Mancada é um caminho sem regresso Inveja uma palavra sem sucesso Faça o que eu faço, meu, sem ter desvio Aventureto entra no meu caminho Nem tudo aquilo que se vê se fala Pra safado aqui o castigo é bala Faz mandamento seguindo o certo, você vive bem Cresça sem pisar, mas não se esqueça Da onde tu vem Quem se arrisca o tempo todo são os de verdade Que uma hora acabam virando saudade Faça o bem sem ver a quem tem simpatia Demoral a quem tá no seu dia a dia Maior orgulho de uma mãe é ver um filho bem Formado trabalhando numa faculdade Tem gente esperando tu cair pra dizer que é amigo Tem gente que fala mal e para pra beber contigo Já tô ligado em todas as voltas que o mundo dá Já que esse é o momento, pensa antes de pisar Eu sou essência da favela, sou cria Fé em Deus e nas crianças e na família Eu sou essência da família Eu sou essência da família Eu sou essência da favela, sou cria Fé em Deus e nas crianças e na nossa família Mas trece a puta tá me dando Pro bloco do escria, nós odeia e arraia DC pede-me é nosso comando Nós é Elixia, tremba lá do mano Os fuzil tudo na ficha Tropa do general, rubar os parafaltados, lutados Tropa do general, rubar os parafaltados, lutados Os DC puta tá pitando, o bloco dos cria Nós odeia a DCP, desde o meu nosso comando Fazia relíquia, trem balado, mano, excluziu tudo na pista Tropa do general, rubar os parafaltados, lutados Tropa do general, rubar os parafaltados, lutados Os DC puta tá pitando, o bloco dos cria Nós odeia a DCP, desde o meu nosso comando Fazia relíquia, trem balado, mano, excluziu tudo na pista Tropa do general, rubar os parafaltados, lutados 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 Faltados Sol de bravo, realidade do Rio de Janeiro Escuta aí Escuta aí Obrigado.